Shalom, shalom, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e hoje eu estou filmando esse vídeo no dia 10 de abril de 2017 no calendário bíblico estamos no 11º dia do primeiro mês que é Nissan e de acordo com o calendário bíblico hoje se comemora a Páscoa Bíblica e o mistério de hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o mistério das três Páscoas você sabia que existem três Páscoas? qual é a Páscoa que você celebra? primeiro a Páscoa, que é a Páscoa mais conhecida no mundo e é a Páscoa mais errada de todas é a Páscoa pagã, a Páscoa que nós conhecemos no Brasil como a Páscoa católica é essa mesma, a Páscoa do coelhinho, a Páscoa dos ovos de chocolate que apesar de terem sido aceitas como cultura, inclusive dentro da igreja evangélica são uma grande maldição, é um grande paganismo o que tem a ver coelho de Páscoa, o que tem a ver ovo de chocolate com o que a Palavra de Deus nos ensina então na verdade a história dessa Páscoa, dessa primeira Páscoa, que é a Páscoa pagã começa muito tempo atrás, quando as culturas anglo-saxãs e até mesmo os vikings, os nórdicos cultuavam a deusa Estar, também conhecida como Ostara e essa divindade que era conhecida como a deusa da fertilidade ela era simbolizada por dois símbolos principais, que era o coelho coelho que é o símbolo da sexualidade, da fertilidade sexual e o ovo, o ovo que significa o nascimento de uma nova vida e fazia parte dos antigos rituais, pintar, decorar os ovos entregar os ovos, ovos de galinha, ovos de aves entregar esses ovos para as pessoas, profetizando dentro da cultura de Ostara profetizando vida, profetizando fertilidade e essa cultura antiga foi sincronizada junto com o cristianismo pregado pela igreja católica e acabou sendo aceita como simbolismo da Páscoa obviamente, nada a ver com Cristo, nada a ver com a Bíblia e é um paganismo eu pessoalmente, sou visto por muitas pessoas, às vezes como radical porque eu sou extremamente contra o consumo de ovos de chocolate principalmente nessa ocasião uma semana antes, no dia e uma semana depois por quê? Porque no momento que você consome os ovos de chocolate você está fazendo um pacto involuntário você está dizendo ao mundo espiritual que você não se importa com o ritual, com a feitiçaria existem dois tipos de pacto com o demônio existe o pacto involuntário, que é aquele que você faz querendo fazer na verdade o pacto voluntário e existe o pacto involuntário, que é aquele que você faz sem saber que é um ritual mas o mundo espiritual, ele vai entender isso como ritual são as famosas simpatias, são as bruxarias involuntárias então essa primeira Páscoa, que é a Páscoa do Coelhinho a Páscoa do Ovo de Chocolate essa não pode ser aceita pelo cristão legítimo ela não pode ser aceita porque não tem base bíblica e pelo contrário, existe uma história existe um histórico de bruxaria, de feitiçaria, de paganismo que nós não podemos concordar muitas vezes o pastor trata dentro da igreja distribui, ah, é melhor distribuir na igreja do que a criança receber do lado de fora mas nós não podemos fazer isso então, evite chocolate o marketing vai trabalhar muito oferecendo chocolate para a criançada fala para o seu filho, nada disso, meu filho a Bíblia não fala para comer chocolate nessa época pelo contrário, o que a Bíblia orienta eu vou falar já já é ervas amargas, é exatamente o contrário do chocolate doce e aí nós vamos chegar na segunda Páscoa a segunda Páscoa não é a Páscoa pagã é a Páscoa judaica, a Páscoa de Moisés que aconteceu, está escrito lá em Êxodo capítulo 12 versículo 1 em diante capítulo 12 inteiro de Êxodo aconteceu que antes da décima praga do Egito entre a nona e a décima praga do Egito Deus deu uma orientação a Moisés e a todo o povo hebreu que estava lá sendo escravo de faraó durante 430 anos Deus deu a orientação seguinte preste atenção nisso está escrito lá em Êxodo 12 todas as famílias hebreias deveriam se reunir nas suas casas quando a família era muito pequena ela podia se reunir com a família do vizinho dentro da sua casa e eles iam cozinhar assar um cordeiro obviamente um cordeiro morto eles iam assar aquele cordeiro e eles iam comer aquele cordeiro enquanto junto com o cordeiro eles iam comer ervas amargas e iam colocar nos umbrais das portas o sangue também de um cordeiro um sangue especial e esse sangue ele simbolizava a libertação por quê? enquanto as famílias estavam reunidas comendo daquele cordeiro morto o anjo da morte ele ia passar por volta da meia noite e a casa que não tivesse aquele sangue o anjo da morte ia entrar ia matar o primogênito daquela família então veja bem a segunda páscoa a páscoa judaica ela funcionava da seguinte maneira uma família reunida ao redor do cordeiro morto com o sangue derramado na expectativa do que viria o que viria a seguir a morte dos primogênitos para os que estavam em pecado em desobediência e o deserto para aqueles que fossem libertos então o que viria pela frente anos de peregrinação no deserto essa seria a grande vitória o grande milagre anos de peregrinação no deserto em direção à terra prometida essa é a páscoa judaica a páscoa de Moisés e a terceira páscoa aconteceu lá está escrito em Lucas capítulo 22 versículo 7 ao 20 quando a bíblia diz que na ocasião da páscoa Jesus reuniu seus discípulos para a santa ceia para a última ceia e naquela última ceia Jesus Cristo falou do seu sangue e do seu corpo e ele deu o vinho e deu pão sem fermento e falou para os discípulos o seguinte esse vinho simboliza o meu sangue está sendo derramado por vós e esse pão ele simboliza o meu corpo que está sendo moído por cada um de vocês e essa páscoa de Cristo ela ao invés de ter um cordeiro morto ela tinha ali o cordeiro o cordeiro vivo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um cordeiro vivo e esse cordeiro vivo ele não estava falando que depois daquele momento haveria um deserto uma peregrinação pelo contrário ele estava dizendo daqui a alguns dias o Espírito Santo virá e logo depois vocês vão morar comigo na eternidade então nós temos aqui três páscoas a páscoa pagã a páscoa judaica e a páscoa de Jesus a páscoa do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a primeira páscoa que é a páscoa pagã nós devemos ignorar totalmente agora em relação a essas duas páscoas a páscoa judaica e a páscoa de Cristo eu quero fazer algumas comparações aqui para nós finalizarmos esse pequeno vídeo então veja bem a páscoa judaica ela aconteceu um pouco antes do povo vencer o Egito já a páscoa de Cristo ela aconteceu um pouco antes de Cristo vencer o inferno inteiro a páscoa judaica ela teve o sangue derramado na porta a páscoa de Cristo ela teve o sangue de Jesus derramado no coração de toda a humanidade que o aceitasse a páscoa judaica tinha uma família reunida com um cordeiro morto que para eles para os judeus inclusive ainda está morto a páscoa de Cristo ela tinha a igreja reunida com o cordeiro vivo o cordeiro que estava vivo no dia da Santa Ceia e continua vivo e ressurreto no meio de nós a páscoa judaica o povo saiu do Egito mas saiu cheio do pecado a páscoa de Cristo o cordeiro de Deus ele vai tirar o pecado de nós no momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado nós temos a chance do perdão a qualquer momento e é isso que nós ministramos geralmente quando estamos falando sobre a Santa Ceia a páscoa judaica ela tinha o pão asmo que é o pão sem fermento a páscoa de Cristo ela tinha o pão vivo sem pecado Jesus Cristo que não pecou em momento algum e mesmo assim pagou pelo pecado da humanidade a páscoa judaica ela aguardava a passagem do anjo da morte e a páscoa de Cristo aguardava a vinda e a descida do Espírito Santo então olha só que interessante gente qual é a páscoa que a igreja tem que celebrar? eu não sei qual é a páscoa que você celebra eu não sei se você está esperando chegar domingo que vem para celebrar a páscoa católica com ovo de páscoa ou se você está judaizando querendo celebrar a páscoa judaica colocando o sangue no umbral das portas mas se eu puder te dar um conselho nesse pequeno vídeo celebre a páscoa de Cristo porque no momento em que você celebra a páscoa de Cristo você faz um pacto com o cordeiro vivo o cordeiro que virou leão aquele que pode absorver pelo poder do seu sangue todas as suas doenças todas as suas enfermidades as suas iniquidades os seus pecados as maldições levar tudo isso para a cruz do calvário eu quero liberar para você nesse vídeo especial do dia de hoje uma palavra profética para que o cordeiro vivo habite no seu coração e que ele se revele a você muito além do que a religião pode mostrar muito além do que a teologia pode mostrar muito além do que o catolicismo já mostrou muito além do que o judaísmo já mostrou mas que o Cristo vivo aquele que ressuscitou e apareceu aos discípulos ele possa também mostrar-se vivo no seu espírito no seu coração eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro eu te abençoo no nome do Senhor Yeshua Jesus Cristo Cordeiro de Deus até a próxima tchau tchau